Tentando tanto essa união Chegou o dia que o meu coração Vai dar aquele jeito Cada vez vai te ver Fazer uma cirurgia Tem muita alegria Tão bom dividir com vocês Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, oh, oh Alegria, alegria Oh, oh, oh Alegria, alegria É tão bom que eu sigo esse momento É tão bonito esse mais legal É tão bonito esse meu danço É maravilhoso É tão bonito Fez tira de danço Em tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Toda que ele sente Pra pra ver Pra não perder Pra ter uma sincronia De um tempo de alegria Não pode me descoster Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. Alegria, alegria. Alegria, alegria. 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 Que delícia que tá esse calor aqui, hein? Não fala não! Não fala não! Não fala não!